Pelo Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho nós vamos transmitir pra você o jogo Corinthians e Atlético Mineiro pelas quartas de final. E é claro, nós estaremos informando o resultado de Santos e São Paulo, jogo que vai ser disputado na Vila Belmiro. Portanto, vamos ao Pacaembu aqui em São Paulo. E Silvio, você vai sentir se é Santos, gol do Santos ou do São Paulo, conforme o meu tom de voz, hein Silvio? Bom dia. Segunda fase, joga aqui no Pacaembu. A reportagem Bandeirantes é do Mineiro, Flávio Carvalho. Boa noite, Flávio. Muito boa noite, Silvio Luiz. Muito boa noite, então, espectador da Rede Bandeirantes. O time do Corinthians, com Ronaldo no gol. Giba 2, Marcelo 3, Wilson Mano 4 e Gerson 6. Márcio 5, Tupan 8 e Neto, que é o capitão 10. 7, Fabinho 9, Dinei 11, Mauro. O Atlético com Carlos no gol. Carlão 4, Gleber 2, Tobias 3 e Paulo Roberto, capitão do time mineiro número 6. Oito para Moacir, cinco para Éder Lopes, sete para Marquinhos e dez para Gilberto Costa. Nove, Gerson e onze, Éder. O juiz é Aristóteles Cantalice. O bandeira vermelha, Arlindo Maciel Lins. E na bandeira amarela, Edson Batista da Hora. O trio é de Pernambuco. Tudo bem, Flávio, vamos dar uma pincelada aí nos amigos do Corinthians, nos jogadores do Atlético. E você que é de Belo Horizonte, pede pelo amor dos meus filhinhos para os dirigentes do Atlético, quando jogarem com esta camisa preta e branca, em listas verticais, que pelo amor de Deus, coloque um número visível para a gente poder identificar. Tá certo, Flávio? Ok, Silvio, eu vou chegar aqui no Márcio. Vamos trazer o Márcio aqui para o telespectador da Rede Bandeirantes, para todo o Brasil. Falando aqui, vamos lá. Márcio, o que o Corinthians tem que fazer hoje? Partir para cima? É a ordem do técnico, Delzinho? Tem que partir para cima, a gente sabe que a gente tem um problema difícil. Só que não adianta partir para cima desordenado e acabar tomando gol. Tem que jogar com tranquilidade. Tá aí, vamos lá. Vamos ver se a gente pega alguém do Atlético rapidinho aqui também. Falando aí para o telespectador da Rede Bandeirantes, trazer aqui o artilheiro Gerson. Vamos lá, Gerson. Você que está aí, voltou domingo passado na Bahia e hoje retornando ao time do Atlético nessa partida importante contra o Corinthians. É, a partida é difícil, né? Mas acho que a equipe trabalhou durante a semana, está preparada e esperamos aí fazer uma boa apresentação e sair com a vitória. O Atlético fechado um pouquinho, né? Loro, nós estamos dependendo do resultado. O resultado favorece a nossa equipe. Nós temos que jogar aqui com inteligência e tentando a vitória. Muito bem, Flávio. Uma rápida pincelada do nosso comentarista Globetrotter. Um dia está em Miami, outro dia está em Bragança, outro dia está em São Paulo. Ele está onde está o futebol. O comentarista amigo do patrão, Mário Sérgio Pontes de Paz. Que saudade, Mário. Há quanto tempo nós não traçávamos as nossas linhas, hein? É, a saudade é grande também de minha parte. Você é um companheiro que nós gostamos muito. E também a convivência com o telespectador que tem sido constante. Hoje fiz um jogo muito importante, Bahia e Bragantino. Onde o Bahia teve um grande resultado, apesar do Bragantino ter jogado o melhor. Mas o espetáculo em si foi de alto nível. Não deram um pênalti para o Bahia lá, né? É, inclusive teve esse prejuízo que o meu time... Meu time que eu digo porque é o meu segundo time, né? Porque é a minha primeira vitória. Mas eu torço sempre pela Bahia. Mas o importante é esse jogo de hoje, que tem o Corinthians, uma grande equipe. Com seu talento maior, neto. Espero que esteja num dia inspirado e bem-estar de toda a massa corintiana. E o Eder, que tem o Atlético, que tem o Eder. Uma volta esperada pelos seus torcedores. E que o Eder também tem uma participação importante nessa partida. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui em São Paulo, no Pacaembu. 21 horas e 30 minutos, vai sair jogando. Está valendo! Olha lá o amigo do Mário Sérgio Neto. Já veio para cima, já reclamou da falta. Sem motivo, porque o árbitro pernambucano tinha marcado. É isso mesmo, Flávio? É, marcou sim. E o Atlético, já de cara, o presidente, antes de chegar aqui no estádio, não gostou da escalação de Aristóteles Catalice para essa partida. O Aristóteles Catalice, que já anulou dois gols do Atlético Mineiro neste campeonato nacional. Um contra um do Gilberto Costa e o outro contra o Internacional de Porto Alegre. E o outro no último domingo contra o Botafogo do Rio. O Atlético tem o oitavo ataque do campeonato, 19 gols. O Corinthians é o décimo quarto com 17. A defesa, o Atlético é a sexta com 16 gols. E o Corinthians é oitava com 18 gols. Aí está o Carlão recebendo as vaias da mesma torcida que o aplaudiu durante tantos e tantos anos. Tirando, arrumando aqui atrás o Wilson, mano. Procurando sempre a Mauro, sempre lá na frente é o Dinei. Aliás, o Dinei está pendurado com dois cartões amarelos. Ele veio com vontade, hein? Ele veio com muita vontade. Veio com muita vontade Gilberto Costa. Dinei foi da fieira atrás. Está valendo, está jogando. Está muito bonito o gramado do Pacaembu. Não sei se ele está nas condições próprias para o jogo, hein, Flávio? É, está sim. Está excelente. A gente está aqui baixo acompanhando. Hoje, principalmente, choveu muito. E o gramado está excepcional para esta partida. Marcado o impedimento aqui atrás do ataque do Atlético. Sai por ali o Corinthians com o Marcelo. Ele tem o Giba perto de si. Tem o Tupan pedindo espaço pela ponta direita. E lá na frente o lançamento para o Dinei. Muito comprida. Vai sair de graça para a Kleber. E lembrando que o Corinthians não tem o Ginei com o terceiro cartão. E também o Jacenir machucado. No Atlético, o desfalque é o zagueiro Toninho Carlos, que também levou o cartão vermelho no último jogo do Galo. Em compensação, tem o Muazir, que é esse grande jogador, né, Mário? É, e o Corinthians, a gente sente já no início da partida, que faz dois tipos de marcação diferentes. Bola parada, tiro de meta, marcação pressão. Bola na mão do goleiro, marcação intermediária. Interessante, porque mostra o posicionamento e a vontade de ganhar. É um posicionamento bastante agressivo do time do Corinthians. Para aqui atrás, Marcelo. Veja com o espaço que o Corinthians está meio embolado no meio campo. Está tomando conta da Liz Gilberto Costa. Olha a descida do lado do Iquado, Carlão. Foi falta em cima do Dinei, a arbitragem do bigodou do Catalate. O nego se apoiou nas costas dele. Mas tudo bem, vamos seguir. Neto, abriu o Fabinho pela direita. Acompanhou o Tupão pelo meio. O capitão do Corinthians vai espichar do lado de cá para o lançamento feito o Amauro. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet, esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Aqui em São Paulo, horário brasileiro de primavera, 21 horas e 34 minutos. É, foi um pouco dura demais em cima do Gilberto. Está certo, ele tem razão de reclamar. Está certo. Alô, Porto Alegre. Alô, Oscar do Brecha. Você, hein? Tabecilha enxada. Derrota do Grêmio. Se bem que aquele tal de Pregalda, se bem que o Bolinha, é mais gordo que o Bolinha. Eu não sei como a CBF permite um jogador cidadão daquele tamanho apitar futebol. Está marcada a foda. Está certo. Passou o sarrafo ali, Márcio. Márcio, não reclama, Márcio. Márcio, não reclama, não reclama, Márcio, que você já está com dois. Está com dois. E o Éder na comprasse, Silvio. Há 57 dias, fora do time do Atlético, voltando hoje, depois de toda a confusão dele com o técnico Arturo Bernardes. É uma falta perigosíssima contra o arco do Ronaldo. Éder Aleixo. Vamos chamar ele de Éder e vamos deixar o Éder Lopes para chamar ele de Lopes. Lá, vai ela. O Corinthians é campeão de rendas do Campeonato Nacional. 125 milhões, 224 mil e 200 cruzeiros. O Atlético é o quarto colocado. 99 milhões, 893 mil, 390 cruzeiros. Em compensação, o Atlético Mineiro é o campeão de público. 307 mil, 932 pessoas. E o Corinthians está em quinto lugar com 243 mil, 366. Para quem gosta de número, é um prato cheio. Aliás, vamos dedicar isso aqui à Dona Zélia. Olha a virada de jogo. O Tupan, se chegar, pega bem. Tentou ajudar do lado de lá o defensor do Atlético Mineiro. Realmente é impossível você identificar o jogador do Atlético. No placar do Pacaembu, você viu, ninguém é de ninguém. Toca, Márcio. Se manda por ali, Giba. Vai fechando o Dinei pelo meio. O lado de Ká Neto. Subindo, arrumando lá, Tobias. Olha o Corinthians com Mauro. Bem, Gilberto Costa. Bem, Gilberto Costa. Corre que dá. Ah, que pena. Bandeirantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. Falta, pode marcar. Falta dura do Tupan. Falta dura do Tupan, Flávio. É, a falta ali, inclusive. O Nelsinho pedindo calma para os jogadores do Corinthians, Silvio. Porque tem muita gente com dois cartões. O que pode prejudicar o Corinthians no jogo de volta em Belo Horizonte no domingo que vem. Hoje à tarde, o Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0. O Bragantino empatou com o Bahia 1 a 1. E agora, na Vila Belmiro, para São Paulo. Luciano do Vale está transmitindo Santos e São Paulo. Mário Sérgio, nesses seis minutos redondos do primeiro tempo, como é que você está vendo a coisa? Com os olhos, é claro. Com os olhos, é claro. Mas muito equilibrado o jogo. Como não poderia deixar de ser, o Corinthians empurrado pela sua torcida. se mostra com mais vontade de ganhar, abrindo mais o jogo, tentando uma marcação mais ousada. O Atlético, como não poderia deixar de ser, com um comportamento mais cauteloso, jogando no contra-ataque. Já que tem quatro ondas no meio campo, dois de marcação. que é o Éder Lopes e o Moacir, dando liberdade total ao Marquinhos de encostar no Gerson na frente, tendo o Éder como jogador de criação, e o Gilberto Costa como opção de chute de média e longa distância. O Atlético é muito perigoso. Corinthians que se cuida. Até pela própria escalação do técnico Arturo Bernardes, são quatro no meio do campo. O Éder, Lopes, o Moacir, o Gilberto Costa e o Marquinhos. São quatro. E com a avaliação de um quinto que pode ser o Éder, certo? É verdade. Ó, deixa eu aproveitar aqui pra ouvir o técnico do Atlético, Arturo Bernardes. Como é que tá vendo o Atlético? O que que você espera? O Atlético voltando aí com alguns jogadores importantes ao time hoje, Arthur. Eu espero com muita vontade o que tá apresentando até agora e procurar o menos possível em termos de fundamento. Eu não porque o empate favorece a representação do Atlético. Olha a enfiada de bola do Neto parando lá atrás da zaga do Atlético Mineiro. É o Moacir. É um cracaço. É um cracaço esse número cinco do Atlético. O número oito do Atlético Mineiro. Pode ser até que... Acho que não, né? Próximo jogo da seleção brasileira em Los Angeles. Vai ser muito mais carioca do que o resto. Porque a rapazeira tá disputando uma final importante aqui. Se arruma a defesa do Corinthians, tenta por aqui o Wilson Mano. Não tem ninguém espichado pela esquerda. Cai por ali, Diney. Deixando a cobertura lá atrás. Kleber. Ó, que atrasadinha sem vergonha, hein, Flávio? É, colocando o Carlos em dificuldade nessa aí. O Kleber atrasou mal. E o Carlos teve muita dificuldade pra defender. Vai pro jogo o Gilberto Costa. Procurando aqui o lateral direito, o Carlão. Veio ajudar a Tupan. Ó ele aí, ó. 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 Olha onde ele meteu essa bola. Vai travar ali o Wilson Mano. Na rebarba, pega a raspa da bandioca lá. Tupanzinho. Mauro caiu pela esquerda. Neto pediu no meio. Diney veio muito pra trás. Mas é pro número 11 do time branco que... Opa! Tem que puxar o cartão pra ele. Tem que puxar o cartão pra ele, seu Flávio. É, o cartão amarelo para o Kleber, o zagueiro do Atlético. Que chegou ali com muita vontade. Em cima do camisa 11, Mauro do Corinthians. É o primeiro cartão do Kleber. Bandeirantes, o canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made em Brasil. Na Vila Belmiro permanece. Santos 0, São Paulo 0. Aqui no Bacaembu. São Corinthians 0, Atlético Mineiro 0. Ô Silvio, quem está caído é Gilberto Costa. Parece que, segundo o Aristóteles Cantalice, informações dos jogadores, alguma coisa foi atirada na cabeça do Gilberto. Agora eu só tô vendo o Picolé por aqui, viu? Picolé? É, só picolé por aqui, mas alguma coisa mais pesada? Não, né? Tem nada não. Mauro, como é que foi o Debaiano? Comprou muita coisa lá pra rapaziada? Fez o Natal certinho ou não? O mais importante é que nós participamos de uma conferência de futebol, Silvio, onde o Pelé foi um grande destaque. Realmente uma figura carismática. O inglês é impressionante, falando fluentemente o inglês. É, como nós aqui. É, como nós. Boa noite, como você está? Boa noite, muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Do you like? Meu que é. Olha o Corinthians, pintou lá dentro, subiu, tirou, Kleber. Tentativa da Lázaro de cá mais uma vez com o Mauro. Segundo pau. Ninguém pega a sobra, vai tentar armar por ali. Éder. Gerson caiu pela esquerda, pelo meio, o Moacir. No meio do caminho você viu a presença de Giba. Zero a zero. Vamos rodando dez minutos e dezessete. Neto, que já começou a cair pelo ladinho dele aqui, Mauro. Depois de dez minutos ele começa a cair nesse lado esquerdo aqui, ninguém tira ele de lá. Está marcado uma falta contra o time mineiro, cometido ali pelo número sete Marquinhos. Está aí, Neto, pelo amor dos meus filhinhos, Neto. Orra, Neto. Olha, Neto. Aí vai só levantar? Ô, Neto. Esse é o Carlos, malandro. A peruca do Carlos é nova ou ele conseguiu manter a mesma peruca, Flávio, por favor? É a mesma antiga, viu? Se o Messi ele trouxe da Turquia. É uma peruca turca. Para lá atrás, Marcelo, tenta comer tudo. Puxa, pelo amor dos meus filhinhos, olha o que a salada que aprontaram ali. Não deu nada, sai limpa a defesa do Corinthians com o Tupanzinho. Joga Fabinho. Pelo meio, pé de Neto. Se espicha pela ponta esquerda, Mauro. Tupan cai pela direita, direito, vai travar ali no meio com o Kleber. Mas havia parado e marcado o Pernambucano, uma falta que favorece a representação de São Paulo. E a marcação do Atlético é forte no meio com o Silvio. O Neto não vai jogar à vontade, não. Agora, a atenção maior que o Atlético deve ter nesse setor é com o Tupanzinho, que realmente é o grande articulador da equipe do Corinthians. Você neutralizando esse jogador, praticamente você acaba com a criatividade no meio com o do Corinthians. Mais uma falta para a cobrança do Corinthians com o Neto de pé esquerdo, lá vai ele. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Amanhã no show do esporte, a 11 meia da manhã tem campeonato italiano. Inter e Nápoles. Ah, Nápoles, vais tomar mais uma lambada amanhã. Tamar o time de Carecone, Maradone e companhia. Aparou o Marcelo, tentando completar do lado ali lá. Fabinho, a cobertura é feita pelo Paulo Roberto. Quando já o Pernambucano começa a se complicar por ali. Deu um jogo perigoso contra o time do Corinthians. Olha só, Mário, como é que está o meio do campo, vazio, vazio. Cláudio, lá atrás Carlos. E o Atlético tem um homem a mais nesse setor, né, Silvio? Ele deve se valer disso para impor o seu jogo, começar a encostar mais no ataque, dar uma assessoria melhor ao Marquinhos, gestos que jogam mais enfiados. Homens para isso tem. Numericamente é superior. Só falta aplicar melhor os fundamentos. O passe, a marcação e a aproximação dos homens de frente. Aliás, fundamento é aquilo que o novo técnico da seleção brasileira está pedindo ao futebol brasileiro. Está faltando fundamento. Isso você adquire nos treinamentos, no dia a dia. O jogador tem que se aplicar, tem que ser disciplinado e fazer os mínimos detalhes, a coisa bem concentrada e com seriedade. É a mesma coisa que o Nego vai no supermercado. Ele adquire o fundamento de que o preço está subindo todo dia, não é isso? Olha, o Corinthians pintou com o Fabinho, fechou de nem pelo meio. Travou Paulo Roberto. Lá vem, ela, Neto, fechou, Carlos lá em cima. Primeira boa descida e perigosa do Corinthians, Flávio. É, o primeiro grande ataque do Corinthians. E o Atlético ali, através do seu treinador, gritando muito, porque no último jogo em Belo Horizonte entre Atlético e Corinthians, o Corinthians venceu por 3 a 1. E segundo o técnico, muito descuido. Ele quer hoje a tensão redobrada. Tem vantagem nesta falta cometida pela defesa do Atlético Mineiro em cima do Fabinho. Vixe Maria, Paulo Roberto. Tançou outra. Olha o Gerson se enfiando, olha o Moacir acompanhado aqui pelo meio. Olha ele aí. O Gerson também pediu. Já saiu da marcação do Wilson Mano. Ele saiu da marcação, mas não conseguiu tomar a bola dele. Tupã. Aí também é demais, né, Éder? Aí também é demais. Agora resta saber, Silvio, se o Éder aguenta correr, né? Porque há 57 dias, sem jogar uma partida profissional, o técnico mesmo já admite que vai ter que tirá-lo no segundo tempo. Bandeirantes, o canal do esporte. Está marcada uma falta contra a representação do Corinthians para abatê-la, Gilberto Costa. Arzeitou, jogou. E de Maria Mauro, que entregada a segundo pau, Gerson. É do Atlético. Confira comigo no replay. Numa falha de Mauro, ela foi tocada no ninho da coruja de Coco. Ger, 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 Gerson. É dele a camisa número 9. Eram jogados redondos do Pacaemu. 15 minutos. O Atlético saiu, saiu o primeiro zero do placar. Agora, Atlético 1, 40 a 0. Ô, Flávio, o que é que só você viu? O presente de Mauro para o Carlão. No lançamento do Gilberto Costa, o Mauro deu tudo de presente. E o Gerson, exime o cabeceador, acabou fazendo uma zero para o Atlético aqui no Pacaemu. É, o Atlético muito bem posicionado. Vai você nesse lance aí, ó. Não, não, tá tudo bem lá. Estamos parando o fulho lá atrás. Pode ir. Então, o uso desse expediente, o Atlético, que é muito praticado pelas equipes hoje em dia, para a jogada no meio campo principalmente. Então, eles não deixam o Corinthians progredir nesse setor. O que é correto. É antijogo, mas é correto, principalmente numa competição importante como essa e eliminatória como é agora. Mas o Atlético estava melhor postado em campo, com a equipe mais inteira, mais compacta. E com o Gerson, que é uma opção maravilhosa, é um jogador fantástico. O centroavante sempre presente na área e que, com a falha do Mauro, como você bem observou, proporcionou ao Gerson a condição de fazer e fazer o gol, que dá uma vantagem do contra-ataque ao Atlético. Pode ser fatal para o Corinthians. Olha outra falta que favorece o Corinthians. Neto, lá vai ela. Olho no lance, no desfio da barreira lá atrás. Completou, consertou tudo o Tobias. O lateral que favorece a representação do Corinthians. Vai se apresentar por ali, Giba. Um para o Atlético, zero para o Corinthians. Então, metendo a direção de Ninei, ouviu esse canteio que favorece a representação do Parque São Jorge. Você sabe, Mário, o que é que quer dizer a palavra Pacaembu? Não, não sei. Daqui a pouco eu vou dizer, porque eu estou estudando a língua Tupi e Guarani, viu? Fique sossegado. Esse canteio para a representação corintiana. Dinei dentro da cozinha, Giba dentro da cozinha. Tupi também, Fabinho, Mauro. E da tentativa do segundo pau está o Wilson Mano, no pico da pequena área do lado de cá. Ah, mas que é isso? Tá certinho aí o Éder lá. Vem ela. Completou lá atrás, Kleber. Olha o Galo puxando o contra-ataque. Se mandou calhão, Gerson acompanhou por aqui também. Bem na antecipação. Tem dois Gerson. Tem o Gerson do Corinthians, que é os três, e tem o Gerson do Atlético Mineiro, que é o nove. Meio... Desvio aí do calhão, meio maroto, hein? Tupi. Pode até experimentar o Neto lá. Uma travada na hora, Gato Gilberto. Opa! Eu quero ouvir Flávio Carvalho. É, um lance bastante duvidoso do Carlão. Ele acabou ali, se apoiando no jogador do Corinthians. O Aristóteles Cantalice estava perto, não marcou para a bronca do torcedor corintiano. Ah, eu acho que não procede a reclamação dos torcedores do Corinthians, não. É um lance normal. O replay não mente jamais. Olha o Galo de novo, tá aberto a casa do Corinthians. A tentativa de Gerson tocou no braço do Marcelo. Bandeirantes, o canal do esporte. Redondos jogados aqui no Pacaembu. 19 minutos e 10. Um para o Atlético Mineiro, zero para o Corinthians. Na Vila Belmiro permanece em Santo Zero, Corinthians zero. Sai para o jogo por ali, Marcelo. O Giba abriu, o Márcio encostou e quem acaba jogando é o Fabinho. Ele tem do lado de cá o Wilson, mano. Todo encolhido o time do Galo. Saiu, mano. O Bolíta vai ter que partir, que se não partir, quer dizer, já está jogando com a vantagem, a desvantagem de dois empates. Neto. No lado é aquele lá, só que o lançamento tem que ser dado com perfeição, porque o Éder, como o Flávio bem observou, ficou parado 57 dias. Os jogadores de mais de 30 anos não tem nada contra jogadores de mais de 30 anos, muito pelo contrário. Mas 57 dias parados é impossível que ele tenha um rendimento normal. Então é por aí que o Corinthians tem que explorar principalmente os avanços do Giba, que é um jogador que sabe apoiar e apoiar bem. Agora o lançamento tem que sair com perfeição. Trabalha por ali Moacir, pediu no meio, não veio ninguém. A briga do Corinthians então sobra aqui para Gilberto Costa. Bem aberto está o lateral direito do Carlão. Se quiser bater, bate. Não, Gerson, não, Gerson, não, Gerson. Abertura para a Fábio. Olê! Está sujeito a tomar um cacete aí. O Neto está atrás pedindo. Meteu ali no meio da confusão. Para Mauro, que traz Gerson. Na rebarba, tira Gilberto Costa a arma Moacir. Arma o Atlético aqui com o Gerson. Está muito rapidinho o time do Atlético Mineiro. Bandeirantes, o canal do esporte. Um Atlético. Zero Corinthians. As 21 horas e 50 minutos em São Paulo. Paca Imbu, meu caro Mário Sérgio. Nasce em língua tupi-guarani. Quer dizer, arroio das pacas. Quer dizer, antigamente aqui, quando a indiazada se reunia, tinha paca-paca aqui. Está entendendo? Paca Imbu. Ou se você quiser, o lugar das pacas. Então, você está vendo que naquela época já existia paca. Aliás, paca é um bicho muito saboroso. A última vez que nós estivemos em Belo Horizonte, o nosso José Luiz da Tena saboreou uma paca e meia. Silvio. Pois não. Cartão amarelo para o Neto. Reclamou. Cartão amarelo. É o terceiro cartão dele. É o cartão dele. É o terceiro. Ele está fora do jogo de meia-gara. É isso? Exato. Parabéns, hein, Neto? Tudo bem. Alô, Belém do Pará. Alô, Salgado. Recebemos aquele lindo vaso. E as camisas do Remo. Muito obrigado, Salgado. Vê se fica mais doce. Ah, Neto. Ora, Neto, não é por nada, não, Neto. Como diz o Mário Sérgio, está faltando fundamento. É isso mesmo, Mário? Não, o problema é o seguinte. Eu, falar do Neto, eu tenho criticado o Neto. E torcedores do Corinthians têm me parado na rua e perguntando o que eu tenho contra o Neto. Eu não tenho nada contra o Neto. Sou admirador do Neto. Quando ainda jogava futebol, enfrentei o Neto e senti de perto o potencial desse jogador. Quando ele começou um jogador de arranque, de puxar contra-ataque, de driblar, de encostar no centroavante. Enfim, um jogador completo. Com o passar dos poucos anos, que não são muitos, tem três ou quatro anos, ele é um jovem ainda, 24 anos. Ele assumiu o comportamento de veterano e joga como um jogador de 30. Então, isso eu critico. Mas, desconhecer o potencial desse jogador, jamais reconheço ser ele um grande jogador. Agora, tem que jogar mais do que isso. Meteu na caixa ali e tentou jogar de ney. Sempre dois em cima do centroavante do Corinthians. Olha o Moacir, dá uma olhada. Dá uma olhada o que ele apronta por aí. Marquinhos, na tabelinha. O Bandeira disse que ela saiu. O senhor Arlindo Marcelino Lins disse que ela saiu. Saiu mesmo, Flávio? Saiu sim, saiu sim. Se saiu, estava fora, não é isso? É claro. E estava fora do Valia, está certo? Exato. Então, tudo bem. Tudo bem lá em Belo Horizonte, Flávio? Tudo tranquilo, né, senhor? Tudo normal, né? É, Belo Horizonte, depois de ser eleita, a cidade melhor do Brasil para se viver, né? Então, está tranquila. Amanhã tem eleição lá também, né, Flávio? É, tem eleição. Não esqueça de cumprir o seu dever cívico amanhã. Vote, não vote em branco, não vote nulo. Vote em alguém. O voto nulo e o voto em branco? É covardia. É covardia. É isso que eu falei hoje lá em Braga. É, Belo Horizonte. Opa! Cartão nele. Pode chamar. Esse aí também está fora do jogo, hein? É, é isso aí. É o Márcio também está fora, hein? O Curitiba vai jogar com a Marlene Matheus e com o Vicente Matheus em Belo Horizonte, pelo que eu estou sentindo, né? É. É o terceiro cartão amarelo do Márcio. Quer dizer, sem o Márcio e sem o Neto lá, vai ser uma barba, hein, Flávio? É, vai ser... Não é? Os que entram, né, Silvio? Procuram dar tudo também, né? É, e o Flávio que conhece bem o time do Atlético, eu gostaria de fazer uma observação e gostaria de saber do Flávio se ele corrobora com as minhas palavras ou não. O Atlético hoje é um time com outra disposição, um time mais vivo, mais aceso. O que é que você acha, Flavinho? É, eu concordo com você, Mário, porque o Atlético vinha jogando nesse campeonato sem Gerson, sem Éder, né, sem Moacir, sem Paulo Roberto. Com a volta desses jogadores, parece que o time ganhou alma nova. E o próprio túnel do Atlético demonstra isso. Mais alegre, mais entusiasmado para a partida. É um time completamente diferente daquele que nós vimos lá em Neto, Parreira, Baiano. Entendeu? É um time completamente diferente esse pro Atlético Mineiro. Que você acompanha aqui na Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet, esta é sua hora. Soviet by Cosmos. Em São Paulo, pontualmente 21 horas e 55 minutos. Horário brasileiro de primavera. A tentativa do Corinthians está aí jogando com o Márcio. Veio de trás, Marcelo. O Giba já foi. Aí está o termômetro do time do Corinthians, que é o Tupan. Se ele cortasse o cabelo também, ele fosse um pouquinho mais rápido. Aí está mal. Subira de Kleber. Meteu a testa nela. O Corinthians está tão preocupado com o centroavante. Jássio que bota três aqui atrás para tomar conta de um. O que é errado, né? Lógico que é errado. Libera mais um jogador para apoiar o seu ataque, ajudar o meio campo. Justamente. Então, o Atlético, com isso, vai ganhando o meio campo até com certa facilidade. Meteu o mal no buraco, está embaixo da bacia. Subiu a flanela. Conversando com a cunhada, Fabinho. O Edson Batista da hora. Na hora, marcou o impedimento. E eu lembro a você também, Silvio, que o Atlético está a oito partidas sem vitórias. O banco de reservas do Corinthians ali com o Wilson, o Ezequiel, o Jairo, o Paulo Sérgio e o Ângelo. Levantou todo mundo, mas ele estava realmente, meu amigo, só faltava a toalha. Correto, senhor. Impedimento lítido. Gostou da marcação, senhor Mario? Muito, muito, muito. O juiz, o juiz, eu não posso reclamar por enquanto. Pelo menos ele está correndo, né? Pelo menos ele está correndo também fisicamente, que já é ótimo. Olha, que salada que fizeram para o Ronaldo ali, coitado. Lá vem o Corinthians de novo, tenta sair com o Márcio. Um para o Atlético, zero para o Corinthians. Tocou o Fabinho. Na travada de Tupan, a sobrada de bola apurada, vai meter aqui do lado de cá para o Gerson. Que graça, Ronaldo, sai jogando do lado de cá. Vamos ver se o Corinthians consegue se armar. Um a zero, perde o time branco. Lá vai o Gerson. O Gerson do Corinthians. Tem dois, já falei. Tupan. Passar o Rua do Melo. Dessa vez o Marquinho merece o cartão amarelo. Não merece não, Flávio? É, merecer merece. Mas o Cantalice não marcou não, hein? Não deu não. Chamou, agora sim. Agora vai chamar o Marquinhos e vai dar o cartão amarelo. Eu lembro a você que no Atlético apenas o Moacir tem dois cartões. Só o Moacir? Só o Moacir. E esse faz falta, hein? Esse faz falta. O Gerson não tem, não? Não, não tem, não. Esse Moacir se não jogar faz falta, hein? No amor de Deus. Você está torcendo para trás, com o senhor? Não, eu sou um cara que eu não torço. Eu torço para os meus amigos, Mário. Para os meus amigos. O que eu quero é ver um bom jogo. Na realidade, quero ver um bom jogo. E esse, por enquanto, eu acho que está bem. Está bom, não está não? Está razoável. Está razoável, razoável. Ô Silvio. Pois não? E você tem muita amizade em Minas Gerais, viu? Muito obrigado. Olha o Neto, meteu um... Minha Nossa Senhora! Uma castanhada de cima do Coreto. A repetição você vai conferir. Meteu uma bomba, ela bateu no pau direito do Atlético Mineiro, Flávio. É, a pressão do Corinthians. E depois do cruzamento, quem chegou na esquerda cruzando foi Gerson. E o Tupan tentou a cabeçada, mas a bola subiu muito. Passou um sufoco incrível agora o Atlético. Vamos jogar dos redondos aqui no Pacaembu. 28 minutos e 25 segundos. No placar da Bandeirantes, 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Corinthians. Lá na Vila, onde está o Vovô Bolacha, 0 a 0, Santos e São Paulo. Tenta subir por ali de Ney. Na marcação dele estava o Kleber. Olha como está desarrumado o meio campo do Corinthians. Olha como está desarrumado o meio campo do Corinthians. Pouca gente para muitos do Atlético, né? Estão dando trombada um no outro, meu Deus. E o Atlético está muito compacto, jogando atrás, jogando em cima do erro do Corinthians, né? Não se preocupa com o ataque do Atlético. Agora, o Eder tem que ter uma participaçãozinha mais ativa. Ele está muito paradinho lá na esquerda. Está valendo, está rodando, está metendo por ali. Neto procurou o Tupan. Parou, travou, consertou lá atrás, Tobias. A briga do Neto. O L não deu nada. O Neto fez a festa ali na faca do Corinthians. Ele não havia parado e marcado a falta. Ele deu vantagem no que andou certo, seu Flávio. E o Neto reclamou, pedindo a marcação da falta. Mas o cantalícia nem olhou para o camisa 10 do Corinthians. Bernambucano estava absolutamente correto na marcação. Ela caía de graça para o jogador do Corinthians dentro da cozinha. Não adianta vocês reclamarem, nem xingarem a mamãe dele. Coitadinho, ele andou certo agora. A gente só xinga a mãe quando a coisa está... Olha o gesto, olha o gesto no meio de três de branco. Dá uma olhada. Chegou mais um para enxuriçar a vida dele, que é o Márcio. Deu vantagem de novo, deu vantagem de novo, deu vantagem de novo. Vai, meu filho, vai, meu filho. Segue, segue. Tem que aprender a ler e ler o livrinho em casa. Panteirantes, o canal do esporte. Salsicha Turma da Mônica da Perdigão. Premiada no Salão Internacional da Alimentação. 30 minutos, 15 segundos, redondos, primeiro tempo em São Paulo. Atlético Mineiro, 1 Coríntia a 0. Meteu uma camisa, lelo com um efeito danado. Um efeito danado fez o Carlão devolver de soco, Flávio Carvalho. É, essa ele não quis brincadeira, mas no rebote o Tobias acertou ali de cheio o Neto, que está caído. Na repetição, você está conferindo a canhotaça do Neto. Ela deve ter ido com um azeite desgraçado, seu Mário Sérgio, que o Carlão falou não. Comigo não, violão. É, ele aliou, ele aliou, conseguiu aliar com o talento dele. A força e o efeito. E a bola era muito difícil. Só um jogador como o Carlos, com a categoria dele, poderia ter esse procedimento de espalmar a bola sem tentar segurá-la firme. Porque aí correria o risco de um rebote, e o rebote poderia ser fatal para o Atlético. Mas o Atlético recua demais, está incorrendo num erro grave, está dando muito espaço para o Corinthians jogar. Está deixando o Corinthians trabalhar a bola dentro do seu campo, que é um erro. O Atlético tem que sair um pouco mais, tem que tentar mais o ataque, tem que ousar mais. Vai mudar, hein? É, o Atlético vai mudar, hein? É, o 14 no aquecimento, que é o Neto. Deixa eu ouvir o Nelsinho aqui rapidinho para o telespectador da Rede Bandeirantes. O que está errado no time do Corinthians? Eu acho que, nossa, o jogo está difícil. É um jogo, tivemos aqui uma desatenção e sofremos o gol. Mas está um jogo bom, o Corinthians está procurando sair. Precisamos coordenar um pouquinho mais a saída pelo lado direito. Neto fora do campo, o técnico Arthur Bernardes providenciando uma outra alteração no time do Atlético. Aliás, a primeira, diga-se de passagem, com o Neto, que é o jogador número 14. Na frente do Pacaembu, o Atlético Mineiro 1 a 0. Vai botar para o jogo o Carlos. Quem é que vai subir aqui de testa? Subiu o Marquinhos, fica de graça para o Wilson Mano, tem ladrão atrás. E ele é o Gerson. Bandeirantes, o canal do esporte. Decida por pênalti. Bola pênalti. A melhor made em Brasil. Está voltando o Neto já, depois de ter sido medicado pelo departamento médico do Corinthians. E você observou que o Catanese preferiu marcar uma falta, embora a bola já estivesse praticamente fora de jogo, do centro-avante do Atlético Mineiro. Tentou por ali, Dinei. Raçudo esse cara, hein? O cara é raçudo, olha lá. Metida pro Giba, lá vem ela, pra cozinha do Atlético, na rebarba, meteu a canhota nela. Pelas barbas do profeta! Acontece um milagre no Pacaembu, Flávio Carvalho. O Moacir tirou em cima, Silvio, para o desespero do torcedor corintiano. Ele era o último e acabou dando um presente para o torcedor do Galo. Se o Atlético não sair, não curtirar o jogo, não acalmar o jogo, não impor o seu ritmo do jogo, o Corinthians vai conseguir empatar. O Atlético está acovardado, entendeu? Tem um time aí, um time composto de jogadores experientes, jogadores de seleção brasileira, uns que estão, outros que já estiveram. É a hora de botar a cabeça no lugar, com calma, quebrar esse ritmo alucinante que o Corinthians está impondo ao jogo. E tentar jogar, explorar o contra-ataque, principalmente encostando o Marquinhos no Gerson. O Gerson está muito abandonado na frente, assim. O Arlindo Marcelino Lins marcou aqui uma falta cometida pelo Márcio, um empurrão que, embora tenha sido com o ombro, ele atingiu as costas do Marquinhos. E nas costas é falta. Está certo, Cláudio? É, certo sim. O Carlão está sentindo o joelho, mas o médico do Atlético pediu um tempo. E o Carlão está aí em campo, vendo se dá para continuar. Levantamento de falta que favorece a representação do Atlético Mineiro. Três, uma barreira para o Éder bater. Três. Está aí o Carlão com peruca nova e tudo. Três. Todo mundo, como o Papai Noel, na barreira do Corinthians, na Havaiera, jogadinho, ensaiada, Gilberto Cota. Amanhã tem show do esporte. Se você quiser votar para assistir o show do esporte, você tem que votar cedo. A eleição começa às oito da manhã. O show do esporte começa às dez e vinte. Às onze e meia tem o campeonato italiano, tem Inter e Nápoles. E o show do esporte amanhã vai até às oito da noite. Então, você que é nosso amigo, aonde tiver eleição, primeiro vote. Depois assista o show do esporte. Arma Tupan. Abre Giba. Venho buscar Dinei. O Fabinho também está meio preso lá. Olha que está o... O Giba. Olha o Corinthians de novo. Fechou o Dinei. Está apertando o Corinthians. Um a zero ganhando o Atlético. Acompanha por trás aqui, Márcio. Ele tem aberto, se quiser, o Gerson do lado de cá. A tentativa era para o lançamento do Giba. A parada lá atrás foi feita pelo Tobias. Meteu na caixa, botou no chão o Marcelo, procurou alguém do Corinthians que não esteja escondido. Está todo mundo escondido. Está vendo o Galo. Falta por trás. Está certo. Está certo. O Giba fez a falta. Fez a falta. Show do esporte começa às 10? Então volta mais cedo, nego. Volta às 8. 20 minutos para cá, 20 minutos para lá. Também não altera nada, viu? Não vai pegar avião nem nada. Vai, Mauro. Por aqui, Dinei trabalha. Caiu de Maduro, viu, malandro? Meteu Gilberto Costa. Olha a defesa do Corinthians de novo, meio atrapalhada aqui. Será que eles estão... Tem algum problema a grama do Paquembu, Flávio? Eu acho que não, né? Ah, está excelente, viu, Silvio? O Mauro escorrega, o Gerson escorrega. Olha o Gerson. Louco! O Renego seguiu de passagem, vamos lá, Mário. Você reparou quando o Marquinho encostou no Gerson? O Corinthians jogou sem sobra. Dois zagueiros contra dois atacantes, que favorece sempre o atacante. E quase que o Atlético cria outra situação através do Gerson, que apesar de isolado, joga uma bela partida. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade, você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Redondo jogados no Paquembu, em São Paulo. 37 minutos, 3 segundos. No placar da Bandeirantes, Atlético na frente do Corinthians. Um gol a zero. Gerson fez aos 15. Se você não acompanhou hoje à tarde, o Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras por um a zero no Parque Antártica. E o Bragantino empatou com o Bahia, lá em Bragança, 1 a 1. O toque foi do Neto. Lá atrás estava a Éder. Por aqui, Marquinhos, na briga com ele e o Gerson. Pode levantar, que está tudo em paz. Ele já marcou a falta. Para de chorar, Neném. Para de chorar, que está tudo em ordem. Você faz algum regime, Mário? Regime da lua, regime macrobiótico, corte de cabelo, alguma coisa assim, você não faz, né? Não, eu faço um regimezinho. Ah, particular. Eu pago, mas por minha conta, não tem especialista na jogada, não. Mas você corta cabelo em qualquer dia? Não preciso, porque tem pouco. Mas o regime eu faço, corro todos os dias 9 quilômetros. Me mantenho hoje com 2 quilos a menos do que o peso que eu jogava, que era 72 quilos. Hoje, com 69, me sinto muito bem. Eu acho que o homem tem que se cuidar, né, Silvio? Não, eu falei isso, porque se você, por exemplo, fizesse o regime da lua, ou quisesse cortar o cabelo, tem lua certa para cortar cabelo, amanhã, amanhã, às 10 e 12, não sei se é no horário antigo ou no horário velho, tem uma lua em crescente, né? Bom, a faseada pode começar amanhã, na hora da lua. 10 e 12. É a partir da hora da lua, né, Silvio? É, você, por exemplo, você também não faz regime, não, né? Não, não, não. Não precisa, né, Silvio? Se esse corpo só for fazer regime, eu vou desaparecer. Você bateu um vento mais forte aí, você fica estampado aí no pão da bandeira aí. A falta é contra o time do Atlético. Procurou lá na frente é o Fabinho. Pega essa raspa da mandioca aqui, Neto preparou o foguete, tentou de meio no meio. Fabinho do lado de lá vai rachar com ele, Paulo Roberto. Olha o Corinthians chegando, subindo, arrumando o Tobias. Márcio está arrumando uma para ele, hein? Ele já tomou o cartão. Ele está arrumando uma para ele. Olha ele aí, ó. Virando o jogo, procurando a Mauro. A subida do Dineito, o fã não foi, Fabinho, muito menos de graça para o arquivo do Atlético Mineiro, que é o Carlos. 22 horas, 22 graus, a temperatura aqui em São Paulo. Uma noite muito bonita, muito... Ué, embora não esteja o céu estrelado, mas está boa para você jogar bola, não está não, Mário? É boa para jogar, e principalmente se o Atlético sair mais para o jogo. Gilberto Costa, não sei se apareceu no vídeo, o telespectador anotou em casa, ele pedindo para a sua defesa sair mais, para tornar o time mais compacto, os três compartimentos mais unidos. O Atlético está jogando de uma maneira errada, a meu ver. Conseguiu a vantagem de 1 a 0, se retraiu demais, deixou o Corinthians a trabalhar a bola no seu campo, e o meio campo não retém a bola. Não há jogadas de criatividade, a não ser quando a bola está nos pés do Moacir. No mais, eu não vejo, esse menino aí que está jogando aquela partida. Bom jogador. Dinei, muito bom. Lá vai ela. Olho no lance. Aê, caralho! Essa vai botar em cima da parede. Vai botar em cima da... Fotografia dessa, dá uma olhada, quer ver? Ó, é para botar em cima da geladeira. Fala a verdade, não, Flávio? Ela vai sair tudo quanto é joroba aí. Tá louco. Uma defesa artística do goleiro Carlos. Realmente, fez uma ponte ali que eu vou te contar uma coisa. Parecia a ponte nova. Lá vem o Galo com Gilberto Costa, está muito encolhido o time de Belo Horizonte. Houve o toque do Wilson Mano, ele mesmo confessou que tocou a mão na bola, Catanese marcou o ponto de irantes, o canal do esporte. vem o Galo, vem o Marquinhos, travou na hora, gala lá o Wilson Mano. Quando ele já preparava para jogar a ginga do lado esquerdo, o Wilson Mano parou, acabou com a alegria do número 7 do Atlético Mineiro. 1 para o Atlético, 0 para o Corinthians, 0 para o Santos, 0 para o São Paulo. Os amigos das 63 emissoras da Rede Bóderentes, exceção às emissoras de São Paulo, estão acompanhando este jogo. São Paulo, interior de São Paulo, está havendo São Paulo e Santos com Luciano do Vale, Joalim Soares e José Luiz da Trena. Medida de bola do lado de cá para o Mauro, no cucuruto do Kleber, acontece o escanteio do Corinthians, Flávio. É, ele não esperava e acabou tirando a cabeça e pegou nas suas costas. Escanteio Neto vem para a cobrança. E veio com muita vontade o Neto para cobrar o escanteio, deu até uma corridinha a mais ali. Vai bater de pé direito, hein? Não, vai deixar para o pé esquerdo mesmo, olha lá. Azeitou, segundo pau para alguém subir, quem aproveita da trás é o Paulo Roberto. Mauro. Para o Éder, Éder Lopes. Tem nada, filho. Por que que reclamou, compadre? Neném, levanta. Se o Márcio jogasse mais e falasse menos, talvez o Corinthians estivesse em outra situação, viu? E o que eles brigaram pelo picho essa semana, tanto que aumentou, né, Silvio? O Corinthians não ganha por vitória, ganha pela classificação. 50% da renda líquida do Corinthians. Aí que está o negócio, aquele negócio de negociação direta, né? Bandeirantes, o canal do esporte. Saiu mais um cartão amarelo aí, não saiu? É, saiu para o lateral Carlão do Atlântico. Terceiro cartão amarelo para o time de Mila Gerais, um para o Kleber, um para o Carlão e outro para o Marquinhos. Vamos rodando 43 minutos 10 segundos do Pacaembu. Um para o Atlântico, o Mineiro zero para o Corinthians. Não complica, Catanese. Fala logo onde é que você quer a bola. Ah, estava esperando o Neto chegar. Daí é milagre, viu? Daí é milagre. Azeitou o segundo pau para alguém subir. Quem subiu lá dentro foi o Kleber. Vem buscar serviço aqui, Gerson. Olha, está deixando a casa aberta lá atrás da defesa do Atlântico. Por aqui, Marquinhos. Vai no encalço dele, Gerson. Olha pelo meio para o Moazir. Está completamente solto o número 8 de Belo Horizonte. Foca em Gerson. Opa! Foi por trás. Bom, se bem que aí a gente pode ficar naquela dúvida, né? A bola já estava na mão do Ronaldo. Carlão está segurando. Abriu o Paulo Roberto, abriu o Carlão. Ficou na expectativa ali à sua frente. Kleber no placar. Você acompanha Atlético na frente. 1 a 0. Gol marcado por Gerson aos 15. Bandeirantes, o canal do esporte. 44 e 30. Mário Sérgio Pontes de Paiva. E como é que fica? Ou não fica? O Atlético começou o jogo bem, com tranquilidade, esperando contra-ataque, jogando muito bem, encostando marquinhos. no Gerson e abrindo para esse lado direito aqui, para a subida do Carlão. Aliás, deveria ter sido usada com mais a sua assiduidade essa jogada. Foi a jogada que a gente viu e provocou. Olha lá, o placar do parque. Alguém está querendo informar alguma coisa para nós. Quem é? Sou eu, Silvio. Gol de São Paulo. Mário Tilico, 1 a 0. E aí, Mário Sérgio? Mário Tilico, Mário Sérgio, 1 a 0 para o São Paulo. É a velocidade, né? A velocidade que é fundamental no futebol. A velocidade é essa que, infelizmente, o Atlético não está botando no jogo para puxar os seus contra-ataques, tá? Se retraiu muito, deixou o Corinthians equilibrar o jogo e superar a equipe do Atlético. O Corinthians merecia um empate nesse primeiro tempo. Olha o barro, chegou o Corinthians, pitou, Dinei fechou, do lado de lá, Fabinho, lá em cima, Carlão, como se tivesse dado um soco no voleibol. se fecha o Corinthians, Márcio, Mauro, não tem ninguém ali, na subida tira Tobias. Toca a Éder, procurou Gerson, a jogada do Marcelo procurando Dinei. Olha o Corinthians, chegou na hora, ganha, salvou-se a representação mineira, Flávio. É, o sufoco e o Tobias de perna à esquerda mandou para a lateral. O Atlético está doidinho, doidinho para esse primeiro tempo acabar. Já estamos com 46 minutos e 15, 1 minuto e 15 além do tempo. Os últimos fôlegos do Neto neste primeiro tempo. De graça, olha, Malandro, olha, Malandro, olha, Malandro, de graça, Gerson, de graça. Deixaram a casa aberta, meteu na caixa, minha nossa senhora, Paulo Roberto Salva. Quando fechava a Giba, que lá em Belo Horizonte, fez um gol mais ou menos parecido, Flávio. É, está aí, Silvio. O Arthur aqui está desesperado, o técnico do Atlético. Ele está pedindo para alguém mais encostar no Gerto aqui. Um minuto para a reportagem de Flávio Carvalho. Vamos lá, vamos aproveitar aqui rapidinho para ouvir o Neto aqui falando aqui. Malandro, falando aqui para o telespectador da Rede Bandeirantes, como é que você viu esse primeiro tempo? Um jogo difícil, né? Um jogo que chegou no tempo. segundo tempo. Um jogo que nós acho que nós jogamos bem melhor que o Atlético. O Atlético fez um gol numa falha nossa. Nós tivemos quatro ou cinco chances para fazer gols. Mas o Atlético é um time de chegada, um time bom, um time de jogadores experientes, mas o Corinthians está lutando, está bem no jogo. Está magro ele mesmo, não? Bem magro. Bandeirantes, o canal do esporte. É nos Jogos do Campeonato Brasileiro pela Rede Bandeirantes que você participa da grande promoção Starret. Escreva logo, mande a sua carta. Promoção Starret, Caixa Postal, 372, São Paulo, Capital, 705699. Se você dá a sua carta, não esqueça de colocar a seguinte frase. Eu quero ganhar um prêmio sob medida Starret. E aí, é só acompanhar os Jogos pelo Campeonato Brasileiro aqui com a gente, torcer para que a sua carta seja premiada e torcer para o seu número no painel dar um prêmio especial. Quero lembrar, portanto, que nós vamos saber no jogo Corinthians e Atlético qual foi a distância exata do gol, do gol do Gerson pelo Atlético. E aí, então, no final, nós estaremos sorteando um prêmio especial no número de metragens que o repórter vai medir no campo para você que escreveu, ok? Então, não se esqueça, Caixa Postal, 372, São Paulo, Capital, 705699. E você pode ganhar um prêmio especial. Aí você está vendo algumas das treinas Starrett. Essas são as verdadeiras máquinas de medir que dá para você a distância exata entre dois pontos. Participe você de todo o Brasil dessa promoção. Eu quero ganhar um prêmio sob medida Starrett e aí é só torcer durante os Jogos do Campeonato Brasileiro. Bom, o jogo na Vila Belmiro entre São Paulo e Santos está dando vitória parcial para o São Paulo no primeiro tempo, gol de Mário Tilico. E agora você acompanha os melhores momentos do jogo entre Atlético e Corinthians. para a apresentação do Colinas para a batela Gilberto Costa. Arzeitou, jogou. Vigi Maria Mauro que entregada segundo pau, Gerson. é do Atlético. Confira comigo no replay numa falha de Mauro. Ela foi tocada no ninho da coruja de coco. Ger, 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 Gerson. é dele a camisa número 9. Eram jogados redondos do Pacaembu. 15 minutos, saiu. Saiu o primeiro zero do placar. Agora, Atlético 1, 40 a 0. Está torcendo para o Atlético? Não, eu sou um cara que eu não torço, eu torço para os meus amigos, Mário. Para os meus amigos. Eu quero ver um bom jogo. Na realidade, quero ver um bom jogo. e esse por enquanto eu acho que está bem, está bom, está razoável. Está razoável, razoável. Silvio, e você tem muita amizade em Minas Gerais, viu? Muito obrigado. Olha o Neto, meteu uma... Minha Nossa Senhora! Uma castanhada de cima do Coreto! A repetição você vai conferir. Meteu uma bomba, ela bateu no pau direito do Atlético do Veneiro, Flávio. Está valendo, está rodando, está metendo por ali, Neto procurou Tupan. Parou, travou, consertou lá atrás, Tobias. Briga do Neto, o L não deu nada, o Neto fez a festa ali na faga do Corinthians, ele não havia parado e marcado a falta. 30 minutos, 15 segundos, redondos, primeiro tempo em São Paulo. Atlético Mineiro, 1, Corinthians a 0. Meteu uma cameta, ele não deu nada, ele não deu nada, ele não deu nada, um efeito danado, fez o Carlão devolver, de soco, Flávio Carvalho. Metida para o Giba, lá vem ela, para a cozinha do Atlético, na rebarba, Mauro meteu a canhota nela, pelas barbas do Profeta. Acontece um milagre no Pacaemun, Flávio Carvalho. O Moacir tirou em cima, Silvio, para o desespero do torcedor corinthiano. O Dinei, muito bom, lá vai ela, olho no lance, ae canal, essa vai botar em cima da parede. Os meirantes, o canal do esporte. O autor do único gol da partida até agora, substituindo a Gerson, Newton, camisa 15, alteração do Atlético Mineiro, o Corinthians é o mesmo time do primeiro tempo. Corinthians agora com o Ronaldo, no gol de entrada do Pacaemun, vai embora Moacir. O Corinthians vai ter que se mexer, vai ter que se coçar o Corinthians. Lateral esquerdo, Paulo Roberto, Paulo Roberto ainda, esbarou em Tupã. Vem agora o Moacir, ameaçou chutar, mas chutou contra a linha de saca corinthiana. Aí está o Fabinho. O Éder Lopes ficou completamente batido, o Corinthians aperta, com o Dinei. Colocou muito na frente, olha só a velocidade do Éder Lopes. A velocidade do Éder Lopes neste lance. E a torcida do Corinthians não para aqui no Pacaemun. Continua incentivando a rapaziada. 1 a 0 para o Atlético, o gol de Gerson, já não está jogando mais. Entrou Newton em seu lugar. Aí está o Newton. Foi derrubado. E pelo jeito, o Arthur Bernardes vai fazer a sua segunda substituição logo no começo do segundo tempo, hein? Marcelo Brecó. Vem agora o Marquinhos. Do mano a mano com Gerson. Ainda Marquinhos. Apertando o Atlético, apertando o Atlético. Olha lá. Só chegar o Tupãzinho para desfazer o lance. Mauro. Está todo mundo escondido nesse ataque do Corinthians. Apenas lá na frente, Fabinho. A bola direta ali para o Carlos. Aí está a Giba. E aqui do lado de fora continua no aquecimento ainda o Ailton. O técnico Arthur Bernardes deve ter problemas. Ih, ninguém foi para essa bola. Ninguém foi para essa bola. O Corinthians ficou esperando demais. O Marquinhos puxa bem esse contra-golpe. Vai chegar atrasado ali Newton. Éder Lopes vinha de trás também. O Corinthians tenta se organizar de novo. Tupãzinho. O fim está muito longa. Gilberto Costa que faz tudo nesse time do Galo. Éder. Lá na frente a bola dividida. Saída do goleiro. Bola tocada para o gol. Para fora! Marquinhos perdeu. Gol incrível aqui no Pacaembu. Outro titubeio dessa linha de zaga do Corinthians. Coisa feia. Vem o Alvinegro de novo. Alvinegro Paulista. Aí está Neto. Vai agitar aqui pelo lado direito. Legal esse passe aqui para o Giba. Tupãzinho fica na flutuação. Direi lá. Mas muito bem marcado. Ele ainda briga. Foi seguro. Ih, o Pernambucano não marcou nada desse lance. Não, agora não gostei. Gilberto Costa passe mal executado na linha de frente do Galo. O Ronaldo sai imediatamente para trabalhar aqui com o Marcelo. Colocando lá na frente Carlos. Márcio no bloqueio. Eder Lopes com Carlão. Gilberto Costa mais à frente Moacir. A tabelinha saiu ele conduziu depois da falha do Corinthians bola para o gol rasteira para fora! O Ronaldo já estava batido e o Atlético não fez por milagre. o milagre aconteceu pelo lado do Corinthians agora. Numa jogada em que o Moacir ameaçou fazer a tabelinha com o Marquinhos resolveu encarar a defesa do Corinthians e foi lá para fazer o que fez. Quase, quase o Ronaldo toma o segundo gol pelo lado corintiano. Olha como se complica o Corinthians o jogo. Como está complicado o Corinthians. Topanzinho Fabinho agora pisou na bola o Neto e não foi nada não foi nada ele se desequilibrou porque pisou na bola Gilberto Costa agora está todo mundo marcado lá na frente ele tem que começar um pouquinho mais atrás mais uma vez com o Carlão foi para o chão foi para o chão o atleta do Atlético vai o Corinthians vai o Corinthians topazinho o Paulo Sérgio já se posicionou mais a frente para tentar receber essa volta ainda topando o Atlético joga duro mas joga no jogo joga na bola de vez em quando há umas pancadas meio feias mas olha lá como foi o caso agora do Newton empurrando o jogador do Corinthians vai atropelado mesmo assim o Paulo Sérgio tenta jogar da individual do lado esquerdo foi para o chão e a falta está marcada a falta está marcada e leva perigo contra a retaguarda da equipe do Atlético no placar um para o Atlético e é só a torcida do Corinthians acorda no Pacaembu cobrança para o jogador Neto vai cruzar Fabinho não valeu o árbitro está marcando o impedimento o impedimento do Fabinho no cabeceio mortal contra o goleiro Carlos foi marcado o impedimento do atacante corintiano foi marcado o impedimento do Fabinho a torcida já ia partindo para a festa mas não valeu e o Aristóteles Cantalício chamou para si a responsabilidade da marcação do impedimento do Fabinho um para o Atlético Mineiro zero para o Corinthians é o campeonato brasileiro que você acompanha as fortes emoções de 90 as imagens da TV Cultura de São Paulo e toda a rede Marcelo essa bola vai passar o Giba não vai alcançar mais o Corinthians está dando muita moleza vamos com quase 25 praticamente 25 minutos é o segundo tempo 1 a 0 para o Atlético Paulo Roberto vem aqui o Ailton outra vez Paulo Roberto essa bola não saiu vai no fundo ainda Paulo Roberto pode estar para trás não deixou o Marcelo não deixou o Marcelo escanteio confirma o Catalício escanteio para o Galo Corinthians está se deixando bater Gilberto Costa aqui pelo lado esquerdo para a cobrança do escanteio fechou a bola passou direto apenas o tiro de volta para Ronaldo do Corinthians agora Ronaldo inverte a posição ali com o Wilson Banda você acompanhou você vê pela TV Bárcio time do Atlético que é um time muito consciente Neto estava esperando esse lançamento pela extrema Fabinho se manda pela meia direita chega para fazer falta chega para fazer falta ali o Paulo Roberto a cobrança de Fabinho rapidamente Paulo Sérgio encostou bem Neto pediu aqui pela extrema vai chegando o Corinthians com perigo levantamento no miolo cortou a zaga olha a resposta o troco para Topan pintou abriu espaço tiro o Atlético tirou bem o Atlético o Corinthians vai responder com Mauro o Corinthians quer um gol de empate aqui no Pacaembu Neto lá na frente para o Fabinho mais uma vez a presença muito segura do Tobias o Corinthians na recuperação o Panzinho abriu para o Fabinho aí não tem jeito Paulo Roberto coloca essa bola para fora uma remessa do Corinthians aqui pela extrema direita 1 para o Atlético 0 para o Corinthians Giba Paulo Sérgio já atravessou olha o gol gol Neto Neto que golaço que festa faz a galera do Corinthians um grito forte da felicidade no Pacaembu 30 minutos em cima da pinta todo o Corinthians o torcedor não se aguenta o torcedor não se aguenta vai cumprimentar Neto de cabeça Neto de cabeça para o Corinthians no meio o Fabinho olha a passada aqui por dentro do Diné eu gosto muito desse garoto com a bola nos pés Giba vai atravessar olha o cabeceio e lá fora outra bola do jogador Neto não tomou o gol o Atlético por milagre a direita de Carlos essa torcida do Corinthians também é demais um a um Tupan agora a vez do Fabinho Neto estava esperando esse lançamento aqui pelo lado direito o Marcelo também foi envolvido o Atlético vai tentando chegar não conseguiu vem o Wilson Mano percebeu Neto solto pela extrema vai no mano a mano essa bola voltou com Giba trabalha o Corinthians mais rapidamente o Wilson Mano foi derrubado pelo Moacir ou foi o Ailton o Ailton Neto na cobrança Paulo Sérgio Paulo César o Corinthians vai chegando um a um Atlético e Corinthians no Campeonato Brasileiro essa bola atravessou passou chegou Neto GOOOOOOOL NETO 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 outro gol de felicidade no Pacaembu gol de felicidade para essa torcida que nunca abandonou e sempre acreditou 40 Neto outra vez Neto olha a festa que faz o torcedor no Pacaembu em São Paulo coisa inacreditável esse Corinthians esse Corinthians é demais que beleza que reação fantástica do Alvinegro e veja o mérito para o seu treinador Nelsinho que teve coragem de alterar o time para colocar o time para frente e virar um resultado de 1 a 0 para 2 a 1 esse é o tipo de atrevimento que a gente exige dos treinadores de futebol do Brasil ele vai sair o estado inteiro aplaudindo Neto está realizado Neto e ali o Atlético da Cobrasse uma bola difícil na trave Ronaldo estava batido mas quem é que aguenta tanta, tanta emoção incrível esse é o futebol brasileiro que eu gosto 43 minutos Corinthians com uma marca vitoriosa no Pacaembu incrível incrível esse Corinthians de virada em cima do Galo o Almeida sobre o Giba vem Tupanzinho ficou ali juntamente com o Ailton Corinthians levou vantagem com o Giba Carlos vai receber essa bola Carlos não acredita os dois gols do Neto vão ficar na história do futebol brasileiro aqui contra o Galo Corinthians de repente saiu do nada e foi buscar essa felicidade para sua torcida saiu do nada mas a raça do Corinthians é um negócio muito sério nessa partida contra o atleta e olha mais uma vez os aplausos para o seu treinador Nelsinho e vem o Corinthians de novo olha só a jogada saiu a jogada saiu o cruzamento Carlos vai buscar vai buscar o Carlos 44 e 30 44 e 30 bola lá para frente Wilson Mano vem Tupan Fabinho Paulo Sérgio olha só a torcida do Corinthians o que canta aqui no Pacaembu e vai o Corinthians a cobertura da zaga Carlos participando do jogo batido o Atlético de virada no Pacaembu com dois gols de Neto dois gols sensacionais 44 e 54 Márcio Márcio Ezequiel Topanzinho Dinei termina o jogo a torcida do Corinthians vai embora feliz da vida dois para o Corinthians um para o Atlético Mineiro Márcio 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 Dinei